Renato e Seus Blue Caps! É sem sombra de dúvida também um marco na televisão brasileira. Hoje a gente vai contar uma história da tristeza que o Renato Barros, do grupo Renato e Seus Blue Caps, guardou durante toda a sua vida, até o momento da sua morte, uma pequena mágoa com Roberto Carlos, com Erasmo e com todo aquele pessoal que comandava a Jovem Guarda. Mas pra chegar nesse ponto, a gente tem que ver como que começou o grupo Renato e Seus Blue Caps. E tudo começou com um garoto chamado Renato Bagos, que resolveu se inscrever num programa de rádio com o seu grupo de rock. E quando pediram pra ele qual era o nome do grupo, ele inventou na hora lá, Bacaninhas do Bairro da Piedade. Um garoto de 17 anos, como eu era. Ir num programa de rádio, fazer uma inscrição, de repente, sem aquilo não estar sendo, não tenha sido planejado. Fui pego de surpresa. Quando eu chego cara a cara com o cara, o Jair de Tomapurgo, a primeira coisa, quando ele me perguntou o nome, eu me lembrei do nosso bloco de carnaval, que era Bacaninhas da Piedade, era um bloco de carnaval. E somando-se a isso, a minha sincera, com toda sinceridade, eu jamais podia esperar que dali em diante fosse... Eu jamais podia esperar que pudesse um dia ser um profissional de música, porque naquela época os grandes nomes da música, os que estavam vivos ainda, eram medalhões da música popular brasileira. Bom, com o passar do tempo, o próprio apresentador do programa sugeriu que o Renato mudasse aquele nome meio esdrúxulo, né? E aí ele mesmo sugeriu Renato e seus Blue Caps, que ficaria marcado pelo resto da história da música brasileira. E pra mim era uma coisa tão distante você conseguir fazer sucesso, então eu não tinha muita responsabilidade com o nome do conjunto. Eu falei, é, vai ser só pra participar, então Bacaninhas do Rock da Piedade. Foi essa a origem que depois, graças a Deus, na segunda vez o Jair de Tomapurgo trocou pra Renato e seu Blue Caps. Muito bom. Um tempo depois, esse grupo de garotas, outros roqueiros são convidados para gravar uma música na gravadora CBS, que era uma das mais importantes, para acompanhar ninguém menos que um antigo amigo chamado Roberto Carlos. Ele estava gravando uma música diferente, chamada Splish Plash, uma adaptação composta pelo seu colega Erasmo Carlos, e o Renato e seus Bluecaps iam fazer o arranjo, iam fazer o acompanhamento dessa música de uma forma revolucionária para aquela época. E surgiu o nosso convite da CBS para que nós fôssemos gravar uma música Splish Plash com Roberto Carlos. Ninguém conhecia a gente na CBS. E nós gravamos essa música Splish Plash e foi um sucesso estrondoso por causa da sonoridade do rock que a rapaziada da CBS, que cantava rock, Sérgio Grilo, gravava com músicos mais antigos, que não tinha aquela pulsação do rock. Mas para a época foi realmente um abalo muito grande na CBS, o Splish Plash. E aí a gente gravou o nosso primeiro disco na CBS, que também não fez sucesso, compacto. Aí nós gravamos o Viva Juventude, primeiro LP. Aí foi o primeiro lugar no Brasil inteiro, a música Menina Linda, que foi sugerida pelo querido Carlos Imperial, a quem eu devo tudo a minha vida. Música 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 Aí, com o sucesso, com os discos gravados, o tempo foi passando e eles ficaram sabendo que existia um programa na cidade de São Paulo chamado Jovem Guarda. E esse programa fazia muito sucesso por lá. Naquela época, Rio de Janeiro e São Paulo eram bem distantes a nível de informações de uma coisa ou da outra. Era como se fossem dois países diferentes. E eles acharam muito estranho aquele programa de rock fazer tanto sucesso. E por que não ter o Renato e seus bloqueios participando dele? Aí veio o programa Jovem Guarda, lá em São Paulo, aqui em São Paulo. E foi um fato muito engraçado, porque o programa Jovem Guarda já tinha ido, eu não tenho certeza, mas me parece, pelas informações, que já tinha ido para o ar dois programas e que foi, assim, tipo 90% da audiência em São Paulo. Só que as pessoas do Rio de Janeiro, eu não preciso citar nomes, os colegas do Rio de Janeiro, que tinham influência nesse programa, não trouxeram o Renato e o seu bloqueio para o programa Jovem Guarda. Foi então que num belo dia, o organizador do programa, o empresário da maioria dos artistas daquele programa, que era o Marcos Lázaro, foi convidar o Renato, se ele não gostaria de participar daquele programa diferente e de muito sucesso que estava acontecendo em São Paulo. E um dia o Marcos Lázaro me chamou aqui em São Paulo, eu nem sabia o que estava rolando, porque naquela época São Paulo e Rio não é como hoje já, as informações são full time. E ele falou, olha, vocês estão em segundo lugar na parada aqui em São Paulo com uma música. Eu falei, é mesmo. Ele mostrou a menina linda em segundo lugar, com uma seta para cima, e fez aquela pergunta, interessa a vocês a participar do programa Jovem Guarda? Bom, foi então que a partir desse convite do Marcos Lázaro, o Renato e seus bloqueios acabaram participando do programa Jovem Guarda. Agora, o Renato Barros guardou por toda a sua vida essa mágoa muito grande. Por que aqueles três cabeças que lideravam o programa Jovem Guarda, que eram amigos deles, como Roberto Carlos, que fez muito showzinho em circo com ele no começo de carreira, o Erasmo Carlos, que foi cantor da banda Renato e seus bloqueios há pouco tempo atrás daquele momento, Wanderleia, que era outra amiga pessoal deles. Por que esses três integrantes se esqueceram do Renato e seus bloqueios quando fizeram sucesso com o programa Jovem Guarda em São Paulo? E fez aquela pergunta, interessa a vocês a participar do programa Jovem Guarda? Aí eu falei, que programa é esse? Aí foi o que eu fiquei sabendo, que era apresentado pelo Roberto Carlos, que era meu amigo, e tinha o Erasmo Carlos, que recém tinha saído do Renato e seu bloqueio, a Wanderleia, outra grande amiga, e me... Eu achei estranho eles não terem convidado o Renato e seu bloqueio para ter vindo para o programa Jovem Guarda, porque nós ralamos juntos, principalmente o Roberto Carlos, nós ralamos juntos fazendo muito showzinho, de circo, aquele negócio bem do princípio da carreira. Eu achei aquele estranho, como até hoje eu acho. Quando eu fiz a entrevista com o Renato Barros, já tinham se passado quase 50 anos do programa Jovem Guarda, e ainda assim, ele guardava aquela mágoa, aquela tristeza de ter sido esquecido pelos seus ex-companheiros quando tiveram sucesso no programa Jovem Guarda. E essa mágoa, e essa tristeza, ele levou até o fim de sua vida. Eu achei aquele estranho, como até hoje eu acho. E nós chegamos no programa Jovem Guarda a convite do Marcos Lázaro, a quem eu agradeço muito, já infelizmente nos deixou. Mas se não fosse o Marcos Lázaro, eu acho que o Renato Seu Bluecap não teria participado daquele programa. Jovem Guarda a convite do Marcos Lázaro, 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 Obrigado.